Olá pessoal, vamos gravar o Broke? Vem pra encher saco? Bora lá, vem me seguindo, ó, vem por aqui, tá, é pra me seguir, não é pra atrasar ela ainda não, eu não vou falar nada pra ela Nosso carro do FBI entrou na minha frente, não papai, não é pra você ficar nele, pelo amor de Deus, tu tem que ficar nesse carro? Eu não quis entrar no carro, o carro virou junto da gente, aí eu acabei entrando, mas já saiu Ah, minha amiga saiu do jogo, peguei a bicha, bicha, bicha As casinhas de madeira aqui, não tinha, né? A menina caiu, a bicha Ela caiu A bisa Tem uns barraquinhos de madeira Tem uns barracos Tem uma pessoa pulando deitada Biso Biso Peguei o Biso Cadê ele? Biso Biso Eu peguei essa bisa Que bisa Cadê você? Você tá aí? Caindo no terreno aqui Eu vou ficar dentro do carro Não, eu quero ficar dentro do carro Ah, cadê o carro? Ela sumiu Não, é esse o carrinho Procure o quê? Procure o quê? Você que procura? Não, tá escrito na casa Ah tá, acho que a pessoa quer o mandrake Ih, vai te banir Sai! Sai, papai! Olha, baniu a menina! Baniu a menina? Pega essa amarela Pega essa amarela Papai, pega ela Pega essa amarela Pega essa amarela Pega essa amarela É minha amiga Pega ela Pega ela Pega a bisa Pega a bisa Pega a bisa eu não quero vai lá porque eu vou me separar de vocês volta eu não queria papai foi embora ah não não queria tá ela tá me levando aqui um troço eu acho que ela tá me levando ela tá me levando para uma praia papai que ela tá fazendo minha amiga minha amiga tá indo para uma sei lá o que ó a minha amiga me levou para uma praia fazendo nossa senhora se encheu o saco da minha amiga né porque ela nem tinha entendido quando você encheu o saco você tinha pegado ela né ela é amarelinha amarela menina amarela aqui que ela tá vestida de amarelo cada dia ela tá com uma roupa diferente papai igual eu me baniu ela ficou presa do meu cara ai meu deus minha amiga tá travada meu deus minha amiga tá travada ae não tá mais ela baniu ela mesma quem a menina que me baniu aí que sem noção ela se baniu é que como que ela se ela se baniu então ela tava lá fuxicando a casa da outra e foi banida foi banida pela outra pessoa é porque as vezes elas são bem idênticas né parece que uma baniu se mesma na vela da japinha favela da japinha meu deus minha amiga me chamou né porque que a minha amiga tinha me chamado sei linda mas papai eu queria ficar com vocês mas eu queria ficar com vocês ela tá me levando para uma casa de praia a gente tava papai uma hora eu vou ter que voltar tá meu deus a minha amiga caiu de cabeça velho do céu nossa ela pegou uma casa bonita em nossa ela é premium papai ela é premium nossa papai ela é muito premium ela é muito nossa ela tem moto que eu não tenho jesus a glória rapinha do morro é tudo japinha é tudo japinha o que que é japinha né sei lá o nome da bicha o nome da bisa menino mas não é assim que escreve não é m i n i n o não é assim é menino menino não é menino você pode falar menino mas não é menino que é para escrever para escrever menino né mas que não tá sabendo carro do outro quase que entrei gente eu não sei porque que a minha amiga me levou para casa dela porque que ela me levou para casa dela ela gosta de ser sua amiga ela diz que se eu quero fazer rp eu disse bora eu não sei que que é rp de verdade mas vamos testar né ela trocou de roupa jesus eu entendi no carro do outro aqui ah não tô entendendo muito bem vai meu deus a minha amiga ela não dorme com roupa é de casa porque que ela não dorme com roupa de casa eu durmo sei lá ela ficou de pijama não fico de pijama para dormir na minha casa no burroqueiro eu fico com a roupa mesmo eu não vou trocar de roupa mas ela tá trocando o que que eu quero ser que que você quer quer ser o que o papai ela perguntou quer ser o que é eu não sei também não sei o que eu quero ser pergunta o que que pode ser o que que eu posso ser melhor dizendo pergunta o que que eu posso ser papai mas eu queria ficar com a mesma roupa que eu não queria ficar com a mesma roupa que eu tô já sei acho que vou ficar com a mesma roupa eu posso dizer isso papai eu vou ficar com a mesma roupa tá a disse ok essa sim é uma amiga de verdade né aquela outra não é mas quer ser o que não rp olha isso eu tenho ah ela tá vestida de uma personagem entende isso aqui o que que será que eu posso ser né papai não rp eu posso ser né eu não sei eu não sei não sei não sei não vai voltar não vai ficar aí papai ela tá ela tá me ela tá tipo assim ela tá deixando a presa dentro da casa dela ah é ela me deixou presa dentro da casa dela você não consegue sair não ela não eu acho que ela não me deu permissão fala pra ela que você quer sair ué ah ela saiu do jogo saiu saiu bom bom vou voltar ela saiu do jogo e a casa dela se desconstruiu acho que é porque eu não falei nada mas tudo bem né vamos ai meu Deus eu tô lerda papai em que rua vocês estão eu tô na piscina tá na piscina de Broke sim tá eu vou reiniciar pra estar aí junto com você papai porque eu não quero ficar só com ela eu quero ficar agora com vocês sim ela pode ser uma boa amiga pode só que eu agora eu não quero mais ficar com ela né sim ué você tá dentro da piscina onde você tá tô na rua que eu peguei uma pessoinha pra enxugar que rua a rua do centro de Brokehaven isso agora eu tô indo pra piscina de novo jesus da glória ai você me viu oi essa daí não é minha amiga ela saiu do jogo é minha amiga vai ver que ela tá querendo fazer outra coisa tchum 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 pegar uma bisa que eu vi que ela virou um bacon eu quero pegar essa bisa eu quero pegar o bacon eu quero pegar o bacon eu que 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 quero pegar o bacon Tchum, tchum, vou para a piscininha, nenê, papai, ó, olha só, ó, tchum, né, tchum, ela tá com o que, bike, a japinha, a japinha do morro, nossa, eu matei a bicha que eu peguei, vai morrer, o que, você o que, eu caí na água, caiu na água, eita, em que água, papai, você tá, em que água, na piscina, na piscina, que piscina, em que piscina você tá, ah, tá nessa, né, broke, nossa, eu voei no trampolim, que que é isso, eu fui embora do mapa, é, eu também, Cheguei, cheguei, papai, cheguei, ah, tem uma bicha com machado, tem uma bisa com machado, uma bicha, nem Roblox, uau, peguei uma bicha, tchum, né, tchum, ó, tchum, né, tchum, Eu sei lá, papai, só sei que eu afundei com uma menina, é, é, gente, a bicha, não sai do meu carro, meu Deus, carrinho, olha aqui eu, olha aqui eu, uma bicha, uma bicha, Você conseguiu dizer ela de mim? Não, consegui, olha só, pega essa bicha com seu carrinho, pega ela, seu carrinho, Ih, ela tá no chão, ah, ela tem que levantar essa bisa, o que que eu faço com ela? Ela só vai no meu carro? Deixa aí, não, tá bom, Vou atrás de outra pessoa, tá bom, eu também vou mergulhar essa bicha, mergulhei a bicha, cadê você, papai? Entrei nesse parquinho aqui, mas vou sair. Que parque? Que parque? Vamos lá pra aquele lugar onde a gente tava. Que lugar? Me espera, me espera, agora. Vem, Chase, vem aqui, vamos pro bairro da neguinha, da nega, levando a bisa, vem, papai, no bairro, bairro, da japinha, japinha do morro, vem. Olha lá, eu quero entrar no carro. Eu quero, eu que quero. Oh, entrei. Entrei. Olha o carrão. Carrão, é? Parece de milionário, parece, parece uma limousine, parece um Lamborghini. O que que você tá fazendo? Você tá do meu lado, não tá? Acho que sim. Eu também tô. Acho que o cara vai desfazer o carro. Ah, não, velho. Sabe por que eu vi o meu nome? Ah, mas será que eu tava... O quê? Eu tava no lugar do motorista, será? Ah, por isso que ele não conseguiu entrar. Ah, entendi, né? Quer dizer, sei lá, porque ele tinha dado réu uma hora, né? Ué, é verdade. Você tá aí na frente, eu tô atrás. Uhum. Ah! Volta aqui, você tá no meu carrinho. Ixi. Ah, eu peguei você. Eu peguei você, papai. Não, não. Peguei. Calma aí. Ai, meu Deus. Te peguei, né? É, você tá me soltando toda hora, né? Não, papai, é que eu ia ver uma bomba aqui. Uhum. Tô, eu tentando achar a bomba, só que eu não consegui achar. O que você quer que eu tô fazendo? Papai, você tá no meu carrinho? Você tá no meu carrinho, né? Sim, mas eu vou sair. Não, papai, você tem que ficar dentro do meu carrinho. O carrinho deu no pé, ó. Ele saiu, largou. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Quer dizer, acho que ele vai roubar... O banco, vem. A mercearia lá e vai voltar. Ai, Jesus. Vamos ver o que ele vai fazer, peraí. Tá, mas vamos ficar escondido, ó. Ele tá na mercearia, ó. Ixi, ele vai roubar. Quer ver que ele vai pegar uma bomba? Ué, ele sumiu. Ai, meu Deus, não faz isso. Você tem que ficar escondido. Cabeça. Cabeça! Vai, pega a bomba, pega a bomba. Pega a bomba, você que te fez. Você não roubou. Onde que joga a bomba pra roubar? Eu que sei, vem aqui. Joga então você. Tá. Ué! Ah, vai ser? Ah! Biso. Pega ele, papai. Pega o bicho. Olha o trem do caí dele, cheio de compra. É tão bom. Eu caí, velho. Isso aqui é uma brincadeirinha legal até, né? É, eu tô dentro dele. Ele me largou. Nossa! Papai, vem aqui. Vamos voltar no carro dele. Vem, vamos voltar no carro dele. Vem, vamos voltar no carro dele. Cadê você? Tá, 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 tá. Uau! Vamos no carro dele. Vai. Vem, abacate! Acho que ele não vai mais voltar pra esse carro aí, não. Vem, abacate! Bom, eu tô aqui, ó. Eu não tô. Entrei. Entrei. Você tá no meu carro? Você tá no meu carrinho? Não, acho que não. Deixa eu ver. Eu soltou no carro. Você tá sim? Você tá. Você tá no meu carrinho. Tudo bem, então eu não vou te soltar. Porque eu acho que você tá no meu carrinho, sim. Eu acho que ele... Eu acho que ele nunca mais vai voltar. Vamos embora. É, vamos embora. Vamos embora. Senão ele nunca mais vai voltar. Ele tá ainda nessa mercearia. Ah, o que que ele quer? Roubar o cofre? Sem noção. Ele tá comprando coisa, mas eu vou pegar esse biso. Já virou marceira. Ele nem sabe pra onde ir. Papai, vem. Você tem que entrar. Deixa eu. Ué? Pegou sem... Não! Eu quero roubar. Não! Roubei! Eu peguei o dinheiro. Aceita. Dinheiro! Filho. Aceita. Dinheiro. Que dinheiro? Onde você tá? Você tá aí, né? Gente, tinha caído o meu tablet, mas não aconteceu nada. Deixa eu cair. Para com arma. Que brincadeira engraçada. Eu tô vendo o caindo dele. Ué? Ele nem sabe o que tá fazendo. Olha só, tudo explodido, né? Vamos dar o fora daqui, né? Vamos dar o fora. Gratear pra vocês. Não, cadê você? Papai, cadê você? Eu vou pra piscina. Não, me espera. Vou procurar alguém parando na piscina. Mas cadê você? Cadê você? Ô, bicho, cadê você? Vou tentar pegar alguém pra ajudar. Mãe, cadê tu? Você tem que falar, papai. Você não fala. Conta pra mim se você não fala. Isso, me viu já. Mas você não fala também a pergunta. Pergunta à toa. Olha lá a carinha de novo. Não, não é o mesmo cara. Não é? Não. Aquele lá não falava. Você fala. Pega a bacon. A bacon. Ela pulou na hora de cair na piscina, Mônica. Mas eu vou jogar ela. Olha lá, cara. Saiu nadando. Ele sabe. Eita. Não foi nada, gente. Né? É. Te pegaram. Não, pegou. Corre bem. Ô, bacon. Benção. Benção. Olha lá, eu não consigo. O cara não. Benção. De Deus. Que bacon. Gente, é 2024, né? Acabou o 2023. 13? Ele pegou um cavalo. Pegou o cavalo dele. Põe igual. É de cavalo. É tudo de cavalo. É o mesmo uma capivara, velho. Olha ali. Eu tô... Eu tava carregando o cavalo. Nossa, o cara saiu galopando. Olha aí, velho. Eu tava carregando o cavalo. Gente, eu tava carregando o cavalo. Olha o bacon. Eu quero carregar o cavalo. Não deixou. Não deixou. Eu quero car... Gente, eu tinha carregado o cavalo. Tentar carregar ele de novo. Não. Não. Não conseguiu. Ali o cabeça. Nossa. Olha isso. Vai atrás do bacon. Tá de cavalo. Olha o cavalo. Nossa, o senhor não te deu? Nenhum. Fala. Não. Tô com vontade. Fala, filha. Mas cadê você? Só fala se... Eu tô procurando uns... Olha, eu só falo se você aparecer. Eu tô aqui no... Perto da piscina. Com um monte de... Que piso. Uns quatro ou cinco aqui. Cadê você? Olha. O que que é isso? Tá uma muvuca. É um ajuntamento. Tá uma muvuca. Olha o carro. Eu que vou entrar. Eu queria ter entrado. Eu quero. Já era? Ah, não. Que triste. Agora só tem um cabeça. Pode atirar, Zé? Zé, vou. Zica, Ziraldo. Ziraldo. Peguei. É, vem cavalo. Agora o menino é um cavalo. Pronto, você já me achou. Quantos minutos foi? Eu não sei. Fala, filha. Eu tô pulando com ele. Tá. Uou. Pulei sem nada, né? O que é? Não, agora é eu que tenho que entrar. Sai daí. Eu entrei. Você entrou? Entrei. Você não entrou. Não. Vai, entra a cabeça. Entrei. Entrou? Olha o xerife branco. Do meu lado. Do meu lado. O xerife branco. Vai. Você tem que tirar o carrinho. Tenho? Tem, porque senão ele vai ver o carrinho. Tirei. Tirou? Também tirei. Pronto. Ele não vai ver a gente agora. Gente, que legal de estar no caldo xerife branco. Olha, ele vai pegar uma casa. Mas aí, quando ele pegar o carro de novo, a gente tem que ficar aqui dentro. Tá? Vamos esperar. Vamos esperar o que ela vai fazer. Porque se ela ver a gente aqui, já era, né? Então... Acho que ela viu. Ixi, não viu, não. Ou ela tá gostando? Essa é bacon. Ela é uma bacon. É. É uma bacon, né? Gente, o que ela tá fazendo? Barbeirando por aí. Eu não sei o que ela tá fazendo. Ela nem sabe que a gente tá aqui dentro. Ela não tá me vendo o meu nome? Acho que sim. Gente, e agora? Papai, só fica com o skate, tá? Porque o skate ajuda demais. Porque aí, se ela tiver destruído o carro e ela pegou outro, aí a gente vai andando skate, que é mais rápido. Ixi, acho que ela viu agora. Ixi, ela tá vendo. Tá verificando. Não! Ela vai ver. Olha lá. Ixi, ela pegou a algema. Pegou a algema? Pegou. Ela vai prender a gente, papai. O que a gente vai fazer? Mas ela consegue fazer isso? Consegue. É sério, papai? Ela consegue. Ela pode prender. Ela pode pôr a gente em uma cela e prender. É. Pode prender em uma cela e fica... Aí prende a gente. Não pegar nada não, filha. Não deixa ela pegar, velho. Quero ver se ela consegue algema. É, eu quero ver. Toma a bomba na cabeça dela pra estourar ela. Pra estourar esses bacon. Pra esquentar o cabelo dela. Pra esquentar o bacon. Pra escomer o cabelo dela, que é de bacon. Né? Ela vai ficar careca. Né? Só que a menininha... Nossa. É. Olha, a japinha do morro. É a japinha do morro. É um cavalo. Imagina o cavalo entrar dentro do carro. É. Tem como? Eu já fiz o cavalo das pessoas. Tô louco. É, o cavalo sentou. De verdade, eu atropelei e ele entrou dentro do carro, o cavalo. Ah, o cavalo tava sentado no meu carro. É sério. Um dia eu consegui fazer isso. Ixi, acho que a bacon vai pegar uma casa de prisão e vai prender a gente. Né? Será que ela vai pegar uma casa de prisão e vai prender a gente aqui? Papai, eu acho que ela vai prender a gente na casa. Será? Olha isso. Ela vai abrir e vai deixar a gente aqui dentro. É tudo bem. Ela não consegue banir do carro. Né? Não consegue, né? Nem sabe dirigir o carro. Ela tem dificuldade um pouco de dirigir o carro. O que que é isso? Ixi, ela prendeu a gente. Meu Deus, papai, ela prendeu a gente aqui. Não pula, não pula, senão ela vai te banir. Mas não tem como banir no carro. Não, 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 não. Isso, atira quando ela não tá aqui. Meu Deus. Vamos pular? Vamos. Ela não pode fazer nada, né? A gente é mais forte que ela. Agora ela vai banir. Não, se esconde, fica dentro. Fiquei, pronto. Papai, só deixa eu pegar o machado, porque se ela vier, aí eu dou uma machadada nela. Ela não pode fazer nada com a gente. Ela nem tem arma, né? Fala assim, igual Patricinha. Tá bom. Ela não tem arma, né? Não. Ela não tem. Eu falei com uma voz esquisita de pato. Atirou na filha. Ela com bebida. Atirou na filha. Atirou na filha dela. Não. Não é filha dela. Ela vai ser uma batata que uma filha. Ela tem uma camisa de pato. Vamos ver se ela vai banir. Ela vai banir. Vai banir? Por quê? A baniria. Ela é meio coisada. Ela não vai banir, não. Ela não sabe banir, papai. Quem é bacon? Acho que não consegue. Por ele. Papai, traduz o que você... Traduz o que ela... Traduz... Traduz... Traduz, né? Não é traduz... Traduz. Vai. Quem queres? Não é assim, papai. Quem quer dirias? Não é assim. Desconectou, meu jogo. Desconectou? Que filho da mãe, viu? Né? Vou voltar. Tá? Tá bom. Eu tô... Ah, mas aí a gente não vai jogar junto, né? Se eu reconectar. Vou ter que sair, né? Acho que eu vou ter que sair pra... Bom, eu vou entrar no seu server, tá? Porque eu não tô no seu server. Mas você vai ficar aí? Rouba o cofre dela. Ué? Tá parecendo que você não tá jogando. É? É? Eu acho que é erro aí, hein? Eu vou entrar no server da minha amiga, porque a minha amiga, ela tá jogando e você tá no server dela. Eu tô no server dela? Sim, ela tá no... Você tá no server da minha amiga, então eu vou entrar por ela. Porque aí eu vou encontrar você. A experiência solicitada está cheia, sua posição na fila é 3. Oxe, eu tô na fila 3? Nossa. Não acredito, velho. O que que eu vou fazer, papai? Pra entrar no jogo? Boa pergunta. Mas eu queria jogar! O jogo não deixa jogar. Você conseguiu tirar o skate? Mas o jogo não deixa jogar. Ai, eu não deixo tirar o skate. Eu não deixo jogar. Será que eu tô jogando mesmo? Isso aqui é só um bug do jogo. É um bug. Papai, você vai ter que entrar por mim. Você vai ter que sair desse jogo e vai ter que entrar por mim. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Eu vou tentar encontrar a casa dela, mas... Ó, aqui não aparece a casa dela. Ó, você vai ter que entrar no meu server. Deixa eu fazer uma pergunta pra ela. Ah, não, papai, você vai ficar jogando no meu server, que não é meu. Papai, eu não quero esse parado. Só quero ver se ela vai me responder, pra ver se eu tô realmente jogando, se isso aqui é bug. É bug! Eu sei que é bug. Papai, é melhor você sair desse jogo. Ó, eu acho que ela vai responder, quer ver? Mas, papai, é melhor você sair e ficar no jogo. É melhor! Papai, mas é melhor! Ela respondeu. Aqui, no meu, não aparece que ela respondeu. É bug do seu, aí, eu acho. Não, é não, é bug do seu. Bom, tá bom, nós já jogamos bastante. Ah, não, papai. Por favor, entra na nossa. Vamos pro jogo dos piratas. Ah, não. Vamos? É mó legal. Tchau, tchau, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Tchau, tchau, tchau.